Bom dia! Ah não, não é bom dia. Oi! Garay de boi! Hoje eu vou reformar meu quarto porque eu sou desse tipo de gente que não me aguento. Já faz um tempão que eu tô morando aqui. Vai fazer o quê? Um ano já? Não, não. Não, ainda não vai fazer um ano. Mas eu sou de menino e o tempo passa diferente pra mim. Por isso, eu vou reformar tudo e vou decorar tudo! Tudo que vocês estão vendo aí do que um dia foi o meu quarto já não será mais nesse momento que você tá assistindo esse vídeo. Então, tinta na mão, rola na mão, tintolo na mão. Vamo nessa! Olha só, pra ser bem sincera com vocês, o quarto não estava tão ruim. Tava tipo um pouquinho ruim. Mas a gente queria uma mágica. Como que é possível a gente trabalhar com criatividade e deixar um quarto branco desse jeito, não é mesmo? Então, vamo começar essa transformação. E a primeira transformação não fui eu que fiz, mas foi a melhor coisa que já aconteceu nessa casa. O pessoal da RM Móveis montou uma estante. Mas caraca, hein? Tô segurando, tô segurando aqui no fundo do meu coração pra não falar palavrão porque ficou assim incrível. Sério, eles foram lá em casa, tiraram todas as medidas, fizeram uma estante sobre medida e aí eu já vou mostrar pra vocês como que tudo ficou. Eles vieram aqui em casa, foram super atenciosos, fizeram uma estante coisa mais linda desse mundo. E eu escolhi todinho, fui eu que escolhi a cor. Na verdade, eu não, né? Porque eu botei uma votação lá pra vocês, pra vocês escolherem se eu usava a cor cinza ou a cor marrom. No final das contas, o empate foi acirrado e a gente resolveu fazer as duas cores. Então ficou um cinza com marrom que combinou super bem com o resto da decoração que a gente vai fazer daqui a pouco. Olha só como é que tudo está ficando tão lindo! Gente, peraí! Olha isso! Ficou muito lindo! Olha essa estante! Meu Deus! Meu Deus do céu! Que coisa mais linda! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Caraca! Nossa, gente! Milhões na minha conta! Milhões na minha conta! Exatamente o que eu tô sentindo, porque essa estante, gente, ficou a cara da riqueza, né? Olha só, deu outra cara pro quarto. Mas o dia acabou! Tá na hora de decorar tudo, botar os nossos enfeites, botar os nossos livros todos. E esse é o momento que eu e a Ju estamos quase casadas, né? Porque até então metade das coisas dela estavam lá na casa da mãe dela. E agora com essa estante ela se sentiu no direito de trazer os seus livros, a sua bela coleção do Harry Potter. Então isso é tipo um casamento! Eeeeee! A gente tem que fazer tipo chá da estante. E ó, eu tenho que admitir que depois que essa estante foi colocada aí, me deu um negocinho e eu falei, eita nois! É assim que eu vou deixar, não vou fazer mais nada! Mas o planejamento já tava todo feito e eu falei, tem como melhorar mais ainda, por mais que seja difícil de acreditar. então o próximo passo é tirar essa branquitude toda dessa parede... Tom Tó 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 Tок Tó Tó Fight! Por quê que eu sempre me ferro, porquê? Antes de começar a pintar, sempre, 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 sempre proteja aqueles lugares que você não quer pintar. Esse é o segredo de você conseguir uma pintura próxima do profissional em casa, então a primeira coisa é pegue fita e passe fita em tudo, é melhor garantir do que remediar, entendeu? Então eu coloquei fita em todos os rodapés, em todos os cantos, botei sacos plásticos no chão, protegi tudo pra garantir, porque já deu pra ver eu botando a tinta ali no negócio que eu sou bem estabanada, né? Eu não sei como é que dá certo esse negócio. A gente comprou a tinta azul marinho da Coral e passamos uma de mão inteira e ficou bem manchado na primeira de mão, aí eu falei, eita nóis, não dá como voltar mais. Aí a gente passou mais uma de mão e continuou manchado e aí eu falei, nossa senhora, Virgem Maria. Ah, e contando pra vocês que esse azul marinho a gente passou naquela parede que vai à cabeceira da cama e também passou no teto, porque a gente é louca e a gente queria uma caverninha bem escura e aconchegante pra passarmos as nossas notias. Depois de três de mãos da tinta azul marinho da Coral, acabou a tinta e eu falei, eita nóis. Aí a gente comprou uma da Souvenir, da mesma cor, azul marinho. E passou mais uma de mão de azul marinho e isso foi o suficiente. E o cara da loja falou que o Souvenir é um pouco melhor. Então é isso, gente. Nunca mais serei contratada pela Coral. Mas tudo bem, o importante é a gente ser sincero aqui, não é mesmo? Somos amigos e amigo é pra essas coisas, né? Então mais uma mão da tinta Souvenir e a parede ficou bem bonita, ficou um azul escurão bem da hora. Demorou um tempo pra secar, né? Porque tava muito frio aqui em Curitiba. Então depois de tudo seco e pintado, eu comecei a arte de tirar a fita. E é essa hora que você começa a ver o seu trabalho acontecendo. Então tira com cuidado, porque quando ela rasga, é um saco pra arrancar. Então se você conseguir tirar tudo de uma vez, igual eu fui ali, ó. Super ninja! É melhor. Claro que a gente manchou um pouco a parede branca que tava embaixo, porque a gente é topeira, né? Mas não tem problema, depois a gente vai pintar toda a parede branca de branco de novo. Olha esse gatinho! Olha esse outro gatinho cuja mãe linda! Eles foram parceiro de reforma e ficaram aqui com a gente o tempo todo. Chegou a hora de instalar a nossa luminária! Eu comprei essa luminária na Herói Merlin, porque sim, comprei mesmo, paguei a luminária. E eu paguei R$100 na luminária. E só que o mais caro foi a lâmpada, porque eu paguei R$90 na luminária, na verdade. Então a luminária é aquela coisa, eu vou instalar aqui, mas eu não vou explicar muito bem como é que eu faço a instalação, porque o ideal é que você não seja uma louca como eu, e eu prefiro não ensinar esse tipo de coisa aqui nesse canal, sabe? Porque tem os eletricistas que podem fazer isso, e você pode ter menos chance de botar fogo na sua casa. Eu aprendi com algumas pessoas que tem essa técnica de botar luz na casa, aprendi a colocar. Mas eu prefiro não arriscar e ensinar aqui pra vocês. Bom, pelo menos falando, né? Eu tô mostrando tudo no vídeo, mas tudo bem. É perigoso se você não sabe o que tá fazendo. Então, se você não sabe o que tá fazendo, se você não é uma pessoa adulta e muito sabida das paranauês de colocar lâmpada em casa, contrata um profissional, alguém que tenha experiência, que é muito mais seguro. Legenda por Sônia Ruberti Pra mim foi complicado, porque eu paguei R$90 na luminária, só que a lâmpada que eu quis comprar, essas lâmpadas grandonas, custou R$90 também, vai entender, né? Mas tudo bem, o importante é que ficou uma gracinha, ficou tipo um quarto de nerd. Oh, meu Deus, ficou lindo demais! E agora chegou a hora da gente realmente botar a mão na massa, né? Porque ensinar a pintar e colocar uma lâmpada é outra coisa, mas agora a gente vai criar nossa própria cabeceira, porque o nosso orçamento já foi embora, né? Então agora a gente tem que economizar. Eu estou muito feliz e satisfeita com essa placa que vocês estão vendo aí, porque a gente simplesmente fez o quê? Atou ela num lixo, a gente tava saindo de um curso uma vez e tinha aquelas cançambonas, sabe? E tinha um monte de madeira jogada fora, a gente abriu o porta-malas e mandou tudo pra dentro. E agora esse pedaço de madeira que estava jogado no lixo, que era um lixo para alguém, para mim vai ser um tesouro, uma bela cabeceira de cama. Então tudo que você vai precisar se você quiser fazer a sua cabeceira é um pedaço de madeira do tamanho da sua cabeceira e na altura que você precisa da sua cabeceira. Uma manta, uma manta dessas assim, ó, bem fofinha, bem grossa, bem gostosa. E isso vai ser o conforto da sua cabeceira. E um tecido da cor da sua cabeceira. Ah, uma coisa que é legal também ter é aqueles grampeador, mas aqueles grampeador, tipo, brutíssimo, sabe? Aquelas máquinas de grampear que pode matar um ser humano. Essa aí é muito legal. Não pra matar o ser humano. Pra matar o ser humano não pode, é ruim. Mas é muito legal porque você vai pregando tudo. Eu demorei meia hora pra descobrir como é que colocava o negócio dentro dela e fazer funcionar. Mas depois disso foi tudo certo. Então a primeira coisa foi botar a manta ali no chão e botar a tábua em cima e esticar. Eu dobrei a manta em duas vezes pra ela ficar mais fofinha. E aí eu fui grampeando em volta. Vai puxando ela bem pra ela não ficar sobrando na parte de fora. Então tem que fazer bem certinho. Grampeia tudo. Isso é outra coisa que não é pra crianças. É para adultos, adultos que queiram fazer suas cabeceiras. Para criança tem que pedir ajuda de um adulto, ok? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí, tem algumas pessoas que fazem a cabeceira usando taxas, mas eu não encontrei E outras pessoas fazem usando botão Mas eu pensei, como que eu vou fazer isso aqui pra passar a madeira? Eu devia ter feito antes, no caso não fiz Então eu grampeei, simples assim, ficou uma elevação legal E como o tecido que eu peguei é um tecido bem grosso e não vai ficar cedendo Tá show de bola Então aí é só você tirar a medida e grampear Na hora de grampear, tenta grampear todos os grampos virados pro mesmo lado Assim fica um efeito mais harmônico Aos poucos você vai vendo a sua cabeceira começar a criar forma E você fica, yeah! Eu sou o bichelho da construção! E agora a gente tem que prender a parte da lateral Porque a parte da lateral aí está solta Então a gente vai desvirar, virar tudo pra baixo Voltar a madeira pra cima e vai grampear ali tudo Puxando bonitinho, pra ficar bem esticadinho Cuidando com as laterais Essa é a hora do acabamento E tudo que você fizer vai refletir na qualidade e na aparência da sua cabeceira Então puxa bonitinho, não deixa ficar dobrado o tecido Cuida pra ele ficar bem retinho Visualizando a parte de baixo E aí, enfim, você pode colocar um acabamento atrás Se você é uma pessoa que tem esse tipo de toque Eu não tenho, então tá bom O que os olhos não veem, o coração não sente E pra mim minha cabeceira tá pronta Vocês viram que ela não é muito comprida pra baixo, né? Porque eu quero fazer ela suspensa na parede Então eu peguei um suporte de televisão Na verdade, dois suportes de televisão Prendi ali na minha cabeceira E prendi na parede pra eu suspender essa cabeceira E aí, fia, é questão de matemática, entendeu? É questão de você calcular certinho Onde vai o encaixe na parede E esse mesmo encaixe vai na cabeceira E furar certinho É outra coisa que também precisa de uma habilidade de um adulto Não seja louco igual a gente E aí, está pronto a nossa cabeceira Assim que a gente conseguir encaixar na parede, né? Porque essa parte foi meio difícil Decoraçõezinhas Por enquanto vão ser essas daí Que é a almofada, os gatos, as luzinhas Mas essa é só a primeira parte do nosso vídeo de decoração do quarto Pra não ficar muito extenso Então, agora que você conhece o meu quarto Comenta aqui embaixo o que ficaria legal pra complementar essa decoração O que que está faltando E coisas que eu posso fazer manualmente Que a gente não precise comprar Porque é isso que é o legal E é isso Um beijo Tchau 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 Tchau